olá abençoadas do senhor bom dia povo de deus todos na paz já agradeceu papai do céu por mais um dia de vida quero agradecer a jesus por tudo né que ele fez e faz conosco já fiz o meu culto da manhã já falei com deus já agradeci e que todos venhamos agradecer ao papai do céu olha gente que beleza ó ó vamos lá deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ó ó tiradinha do pé na hora e é assim ó e aí 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 Pois é gente, quero agradecer Cada pessoa que compartilhou Aquele vídeo meu Quer dizer, meu não Que o meu cunhado fez ontem Porque Como vocês viram, né Que eu gravei um vídeo Brincando com o meu cunhado Porque aquilo ali Eu vou falar pra vocês como foi Ele me chamou pra ir lá Tomar vitamina Eu fui Depois eu saí pra fora E voltei pra fazer aquele vídeo Mas todo mundo sabia Que era uma brincadeira E o meu cunhado abaixou a cabeça Porque ele fica rindo Ele é muito de dar risada Aí ele tipo que baixou a cabeça Ele não tava triste Ele tava rindo ali Ele baixando pra não rir E o povo começaram a me criticar Começaram a falar palavras De baixo calão comigo Teve muita crítica E muita coisa Mas eu peço pra vocês Eu peço pra vocês Que quando vocês não tiverem o que falar Por favor Passem o vídeo Que vocês não são obrigados A assistir Então vocês passem Vocês não podem ficar julgando Uma pessoa sem conhecer Porque eu tenho vários vídeos E podem ver Que ninguém Comenta nada Nos meus outros vídeos Além de ninguém comentar nada Ninguém sabe Aqui da nossa vida Como é Porque Vocês podem ter certeza De uma coisa Se as famílias do mundo Fossem igual a minha A minha não é perfeita Mas se todas as famílias do mundo Fossem a metade Do que a minha é O nosso mundo seria outro Porque graças a Deus A gente vivemos em paz E harmonia Com Deus e o mundo Eu sou uma pessoa de fazer amizade O meu jeito Esse jeito fechado É o meu jeito mesmo Foi o jeito que Deus me fez Agradeço a Deus por isso E Não é porque Eu sou uma pessoa evangélica Que agora eu não vou brincar Eu não vou me divertir Com a minha família Jamais eu vou falar Certo tipo de coisa Pra uma pessoa que eu não conheço Ou pra uma pessoa de fora Se eu falei Porque eu sabia Com quem estava falando E o que ele fala comigo Também Mas tudo na brincadeira Não passou de uma brincadeira Como já foi explicado Agora cadê que essas pessoas Que estavam falando palavras feias comigo Nem se desculpou E cadê que compartilhou o vídeo Pra mostrar que tinha sido uma brincadeira Porque você viu O meu cunhado e a minha irmã Eles fizeram um outro vídeo Postaram Como aquilo era uma brincadeira Então como eu disse Eu quero agradecer a todos vocês Que estão compartilhando E me ajudando Para mostrar para as pessoas Que eu não sou E se vocês querem saber Mais um pouco de mim Vocês vejam meus vídeos Que eu já fiz lá pra trás Eu tenho um canal no Youtube Eu, a minha irmã e o meu cunhado A gente tudo junto Que é o vlog da Cris Você vai lá Pesquisa E vê Como a gente somos A nossa família Graças a Deus Vivemos na paz do Senhor Tá bom? Muito obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus Todos na paz Tchau